Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Pessoal, esse aqui é o canal do Adolfo Euclaí. O Adolfo é um cara... Eu sigo o canal dele, ele tem um conteúdo muito bom. É professor, dá aula sobre teologia, grego. E é alguém que também vem ficando indignado com as pataquadas do Romilson. E nesse vídeo aqui dele, Romilson Ferreira, é possível um debate? É uma pergunta mesmo. Porque ele mesmo, o Euclaí, o Adolfo, responde a resposta, dá a resposta a essa pergunta. E qual é a resposta, pessoal? É impossível chamar o Romilson Ferreira para um debate justamente porque o cara é um... Ele é um quarta série, mas você está sendo ignorante, você está chamando o irmão de burro, você está chamando o irmão de ignorante, você está discriminando... Não se trata de discriminar. Como o Adolfo bem colocou no vídeo dele, quando você vai disputar algo com alguém, você tem que estar em, pelo menos, nível de igualdade. Dois nadadores. Se você vai para uma Olimpíada e você vai disputar lá nos 400 metros, você vai ter que disputar com pessoas que estão com um tempo parecido com o seu, com o nado igual, a modalidade de borboleta, nado crau, nado costas, etc. Mas tem que estar no pai de igualdade. O Romilson mesmo, várias vezes, ele mesmo já fez questão de dizer que só tem a quarta série. E esse é o problema dele. Ele comete vários erros, mas talvez o maior erro dele seja fugir da escola. Ele fugiu da escola, ele saiu da escola. E eu fico impressionado, da mesma forma o Adolfo, com tanta gente seguindo o Romilson. Mas é como acontece uma coisa interessante. A pessoa que tem a mesma fala que a minha, eu vou me interessar por ela. Eu sou policial, vocês sabem? Aí a pessoa vem com os mesmos jargões que eu, falando as mesmas coisas que eu. Opa, eu vou me interessar, eu sou cristão evangélico. Aí vem a pessoa, eu vou ver o vídeo de um cara falando a mesma coisa que eu, a paz do Senhor, Jesus te abençoe. Então aquilo ali vai me atrair. Então muitas pessoas que infelizmente falam errado, muitas pessoas que infelizmente não estudaram, muitas pessoas que dizem, tem um versículo que as pessoas usam de uma forma muito errada, que é aquele versículo lá, o Espírito vivifica, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas isso não quer dizer que as pessoas não precisem estudar. Nós precisamos estudar até para ter uma vida em sociedade melhor, até para ter uma vida social mais digna. Mas o problema é que o Romilson, ele, primeiro ele não quer estudar, não quer ter uma vida acadêmica. E segundo, ele comete erros interpretativos grosseiros. O Adolfo chamou ele até de burro nesse vídeo dele que ele fez. Mas o fato é que o Romilson está servindo a um propósito. E qual o propósito que o Romilson está servindo? É desinformar a igreja. É rotular a igreja de um povo idiota, de um povo burro, de um povo alienado. Por que esse tem sido o propósito do Romilson? Justamente pelo que ele tem representado. Ele tem representado a síntese, o suprassumo, a nata do povo ignorante que serve a Deus. E ser ignorante, eu não estou aqui falando de demérito, eu não estou falando de uma forma pejorativa, mas do povo que não quer estudar, que não quer aprender, até para se aperfeiçoar e pregar um evangelho de melhor qualidade. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar. Mas o fato é que ele está servindo a esse propósito de rotular a igreja, de que na igreja só tem pessoas ignorantes e alienadas. Esse é o problema. Então, eu concordo com o Adolfo quando ele faz essa análise e ele, de fato, deixa claro, não dá para chamar um ignorante para um debate, sendo que o ignorante está errando tudo. E aí, eu até me lembro que eu trouxe aqui o nosso amigo, esqueci o nome agora do professor de grego, o professor Fábio Sabino. nós trouxemos aqui para refutar as loucuras, os desatinos, os erros teológicos e gramaticais praticados pela turma do Leão e pelo Romilus. E ainda assim, tem gente que vem nos comentários dizer não, mas o Romilus está certo, né? E blá, 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 blá. Infelizmente, é isso. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, eu queria só deixar claro para você o quê? O problema é que o Romilus não está servindo a um propósito maior. Qual é o propósito? O propósito de afastar as pessoas da igreja. O propósito de difamar a igreja, de rotular a igreja. De fazer a igreja aparecer, parecer, melhor dizendo, parecer com aquilo que a igreja já foi há algum tempo atrás. um ajuntamento de pessoas que, infelizmente, foram marginalizadas porque o poder dominante as marginalizou. E agora não, nós estamos vendo cristãos marginalizando a igreja a partir da sua visão capenga, caótica, míope, ignorante, a sua visão ruim das escrituras. Então, era isso, pessoal. Não dá para não falar nisso. Eu vou continuar denunciando essa turma do leão. Esse povo tem a Bíblia deles. Olha que loucura. Eles não aceitam parte da Bíblia. Eles têm a Bíblia deles e estão até imprimindo Bíblias. É uma vergonha, um absurdo, cumprindo o que Apocalipse disse, que maldito era aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa. Então, pessoal, Deus abençoe, compartilhe o vídeo, deixe aí sua opinião. E aí, você levaria o Romilson para um debate? Um cara que tem dificuldade em ler, em ler as escrituras. E aí a interpretação dele é errada por conta da dificuldade que ele tem de interpretação de texto, de leitura. Então, valeu, pessoal.